E aí galera do Cifra Club, meu nome é Adriano Ferreira e hoje eu vou ensinar para vocês como tocar a versão simplificada da música Só Por Uma Noite, do Charlie Brown Jr. Essa música é tocada meio tom abaixo, eu vou tocar na afinação padrão, porém se você quiser tocar acompanhando o CD, tem que afinar o seu violão meio tom abaixo, os acordes da primeira partição, Lá menor, Si bemol maior e Fá maior, fica assim Eu procurei em outros copos encontrar você, eu procurei um bom motivo para não, para não falar, eu procurei manter afastado, mas você não conhece, eu faço tudo errado, tudo errado, fim de semana eu sei lá, vou viajar, vou me falar, vou dar uma festa, vou tocar um poteiro, vou te esquecer, nem que for Eu vou tocar no ritmo bem devagar e na sequência explicar como que faz Eu vou dividir esse ritmo em três partes, na primeira parte nós vamos tocar duas vezes para baixo, na segunda parte nós vamos tocar uma para baixo, uma para cima, uma para baixo, uma para cima e mais uma para baixo, a primeira e a segunda parte ficam o seguinte Na terceira parte nós vamos tocar uma para baixo, uma para cima, uma para baixo e outra para cima Nós vamos tocar a primeira parte do ritmo no primeiro acorde Trocamos para o próximo acorde e tocamos o restante do ritmo E no terceiro acorde tocamos o ritmo completo, dessa forma Os acordes do refrão são os mesmos da primeira parte, fica assim Só por uma noite, só por uma noite, só por uma noite, só por uma noite, só por uma noite Os acordes da segunda parte são Ré menor Fá maior Lá menor E Dó maior Fica assim Mas só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem Mas é difícil pra você, é tudo bem Muita gente se diverte com o que tem Só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem Mas é difícil pra você, é tudo bem Quando a gente se diverte com o que tem Essas videoaulas são baseadas nas cifras que estão no site Qualquer dúvida que vocês tiverem é só acessar o cifraclama.tv Espero que tenha aprendido Valeu! Tchau Tchau